Salve rapaziada, Hazuki aqui com o Desde o Atari e os personagens fantásticos do Lego Senhor dos Anéis Gostou do meu? Fantásticos? Vamos lá Deixa eu ver aqui... Tá faltando um pouco agora, hein Ah, eu quero esse aqui, esse aqui é muito louco, esse personagem aqui Soldado dos Mortos Vou viajar aqui pra Edoras, mas eu vou à noite, que é só a hora que ele aparece Cheguei pra minha caçada aqui Vou marcar aqui o destino E vamos embora Pro bar... Não, isso aí não Vamos aqui, sem limites, desbloquear um dos poucos personagens que faltam Eu tenho certeza que não é porque falta pouco que o jogo vai deixar de nos surpreender Porque até agora só teve personagem legal, velho Olha ele vindo correndo aí Isso é do mal? Isso é do mal? Ei Quieto Soldado dos mortos custa só... Puta, é de graça 25 mil E é um dos personagens dos mais loucos que ele não tem nem pé Se liga se ele tem pé Ele não tem pé, ó Olha isso Fantástico, o melhor personagem de todos Muito bom, velho Cadê? Ele não tem pé, ó Caraca, demais, velho Isso aqui é demais Esse personagem aqui é demais Nota 10 Eita, porra Eles não me atacam, eles acham que eu sou o brother Vou fugir daqui, se foda o Sam Falou, Sam Ih, agora eles estão atrás de mim, velho Para de vir atrás de mim, Sam Olha a cara dele Deixa eu ver bem de pertinho, calma aí Ai, não consigo Que louco, mano Esse aqui é um dos personagens mais legais que tem no jogo Com certeza Em termos de design, assim, né Porque se você for ver, ele não tem... Ele só tem uma espada fantasma Que é legal também, né Uma espada meio transparente Mais Porra, caralho Que legal, velho Vamos ver ele de dia, como ele fica Calma aí Vamos ver aqui Aqui Soldado dos mortos Ah, ele fica transparentão, ó Ele parece mais à noite Mas ele não tem pé de flutu... Olha isso, mano Muito legal Deixa eu pôr aqui no fundo preto Aí na sombra ele aparece melhor Porque ele é meio fluorescente Bacana Comenta aí o que você achou Do Soldado dos Mortos Esse personagem Na minha opinião Dos mais fantásticos, velho Putz, muito bom Muito bom mesmo Se você é inscrito no canal Muito obrigado Por estar sempre aí, né Mano, nessa correria E é legal que ele não é um bem ou inimigo Tá vendo que... Bom, deixa eu encerrar o vídeo Vai, chega Muito obrigado aí Se você já é inscrito no canal Pela correria Se você ainda não é Dá uma olhada lá no Desde o Atari E conheça O canal mais completo Quando o assunto é jogos de Lego Mais de dois mil vídeos aí Trazendo pra você Todos os detalhes Do seu jogo Lego favorito Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado E até o próximo vídeo